Aproveitar aqui o tempo, já que a rotina de todos nós é um tanto quanto acelerada, eu vou dar início aqui à leitura do meu discurso de despedida. Senhoras e senhores, em março de 2019, assumi o cargo de presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, convencido da sua importância para o aprofundamento das relações do Brasil com o mundo. Já naquela oportunidade, experimentávamos mudanças que hoje se veem consolidadas. A nossa política externa rompeu com vícios e atrasos e hoje prioriza os verdadeiros interesses nacionais. Os resultados são tangíveis, apesar da campanha sordida levada a cabo, especialmente no exterior, não contra esse governo, mas contra o país. Sim, a imagem do Brasil lá fora tem sido objeto de uma ofensiva perpetrada por aqueles que se autoproclamam democratas, mas que não aceitam a vontade expressada nas urnas em 2018 por quase 60 milhões de brasileiros. Nessa esteira, nosso país inaugurou um novo ciclo de sua política externa, comprometido com o pragmatismo, o fim das barreiras ideológicas e a busca pela diplomacia de resultados concretos. E, inegavelmente, o Brasil precisou consertar a bússola que nos guiava em prol do projeto modernizador e pragmático de inserção internacional como país autônomo e independente no conserto das nações e dos grandes atores internacionais. Fui também o único presidente da Credem a permanecer dois anos no cargo em função da pandemia que limitou os trabalhos do Congresso Nacional. No entanto, acredito ter aproveitado esse período para trabalhar em prol dos interesses maiores do país. Realizei viagens ao Oriente Médio, onde contribuí para o melhoramento substancial de nossas relações, não apenas com Israel, mas também com os países árabes. Exemplo objetivo desse trabalho é o acordo com o Fundo de Investimento Público, o PIF, saudita, para explorar oportunidades no Brasil de investimentos mutuamente benéficos em até 10 bilhões de dólares. Obrigado, príncipe Mohamed Bin Salman. Após décadas em que o Brasil se posicionava a favor de um e contra os outros, agora nós temos uma política externa que produz resultados concretos. Firmamos parcerias com aliados tradicionais do Brasil e que tinham sido abandonados por razões ideológicas. Para citar apenas um exemplo, eu relembro que em 2015, a então presidente Dilma Rousseff negou sem fundamentos as credenciais do embaixador indicado por Israel, Dani Dayan. Fato que abriu caminho para que ficássemos determinado período sem embaixador israelense aqui e sob a pecha de anão diplomático, meros repetidores de teorias e ideias gestadas em organismos multilaterais, até a vinda do grande embaixador Yossi Shelley ao Brasil. Sob gestão de Yossi Shelley e liderança do embaixador Ernesto Araújo, chanceler, assistimos pela primeira vez no Brasil a visita histórica de um chefe de Estado de Israel desde a criação desse país em 1947, que foi inclusive patrocinada ativamente por outro embaixador chanceler brasileiro, o brilhante Oswaldo Aranha. Da boa relação entre Benjamin Netanyahu e Jair Bolsonaro, veio o socorro das tropas da IDF, as Forças Armadas de Israel Abrumadinho, ajuda no combate ao fogo da Amazônia, cinco novos acordos comerciais na área de serviços aéreos, combate a crime organizado, ciência e tecnologia e um memorando de segurança cibernética. Esses acordos, prezado Aécio, agora estão sob a mesa do novo presidente da Comissão de Relações Exteriores. Desejo boa sorte à vossa excelência, pois são muito produtivos ao Brasil. E mais recentemente, a cooperação no combate ao Covid, firmado com a Internacional Hadassah Medical Organization, o We He Love Institute e o Instituto Weisman, que até prêmio Nobel tem. Tudo isso na missão oficial que foi Israel semana passada, oportunidades em que fomos recebidos pelo premier Benjamin Netanyahu, mesmo sem estarmos acompanhados do nosso chefe de Estado, e também tivemos, lateralmente, reunião com o presidente do Knesset, que é o Congresso de Israel. Nas mudanças dos rumos da inserção internacional do Brasil, a Credem não poderia e não ficou de fora. Tampouco teve papel secundário. Por isso, atuamos enfaticamente para torná-la ator pragmático e proativo, verdadeiro alicerce da condução da política externa brasileira, sem desrespeitar as prerrogativas constitucionais do Poder Executivo. No campo legiferante, foram realizadas 26 reuniões deliberativas, que resultaram na apreciação de 31 proposições e 97 requerimentos. Para debater e refletir sobre os mais variados temas relacionados aos campos temáticos dessa comissão, foram organizadas 19 audiências públicas, com a presença de autoridades estudiosos e de representantes da sociedade civil. Em cada um dos semestres de 2019, foi realizado um seminário para contribuir com o diálogo e com o debate com diversos setores da sociedade. No primeiro semestre, o Seminário Internacional Desafios à Defesa Nacional e o Papel das Forças Armadas discutiu as prioridades brasileiras no campo da defesa, sobretudo diante de um sistema internacional em veloz transformação e de cenários incertos e complexos. Agradeço não só a assessoria parlamentar das Forças Armadas, presente ativamente nessa comissão, como também ao grande arquiteto desses contatos, que foi Marcelo Resch. Muito obrigado, do Inforrel. No segundo semestre, tivemos o privilégio de organizar a colaboração com a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, Seminário Internacional que se tornou referência no Parlamento nos debates sobre política externa, intitulado Novos Anseios da Política Externa Brasileira – Renovar para Avançar. O evento foi oportunidade de refletir sobre as novas tônicas da inserção internacional do Brasil, baseadas no pragmatismo e no foco em resultados. No domínio multilateral, o Seminário em Tela colocou em perspectiva a importância do fortalecimento dos laços com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e com a organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN. No domínio bilateral, foi privilegiado o debate sobre o relacionamento com três parceiros estratégicos para o Brasil, os Estados Unidos da América, a China e Israel. Aproveito a oportunidade para congratular os deputados que apoiaram durante minha presidência as medidas altamente benéficas para a população brasileira. Esses bravos parlamentares votaram favoravelmente a moção de apoio a Israel pela ajuda prestada às vítimas da tragédia de Burmadinho, em Minas Gerais, ao acordo de salvaguardas tecnológicos para uso comercial da base de Alcântara, esse acordo que acredito que tenha sido um dos mais importantes votados nessa comissão recentemente. Aos acordos sobre anti-bitributação, e aqui eu tenho que abrir um parênteses para parabenizar o Congresso Nacional pela aprovação dos acordos anti-bitributação com Emirados Árabes Unidos, Singapura e Suíça. Fato que melhora o ambiente de negócios no Brasil, dá mais segurança jurídica e tributária aos investidores, bem como propicia a geração de mais emprego e renda aqui. Agradeço também aos meus pares nesta comissão, aos acordos de serviços aéreos firmados com diversos países, ao acordo de cooperação Brasil-Chile no domínio antártico, aos requerimentos sobre as audiências públicas relativas à OCDE e ao 5G, bem como a bem-sucedida missão oficial de membros dessa comissão a Israel e ao Emirados Árabes Unidos, além de tantas outras matérias de interessante e relevante interesse público. Nessa comissão que foi a Israel e o Emirados Árabes Unidos, nós tivemos aqui cerca de 20 deputados federais que demonstraram interesse em participar dessa comitiva oficial. Porém, o presidente da Cama, à época, Rodrigo Maia, só autorizou a ida de 5. Sempre pautei minha atuação na defesa dos nossos valores expressados na Constituição Brasileira, especialmente em seu artigo 4º, que versa justamente sobre as relações internacionais do Brasil. Independência nacional quando rejeitamos todas as tentativas de relativizar a nossa soberania, prevalência dos direitos humanos ao condenarmos de forma objetiva as violações cometidas pelos regimes narcoditadores venezuelano e cubano, princípio da autodeterminação dos povos quando respeitamos as decisões adotadas internamente pelos demais países, princípio da não intervenção ao mantermos a pressão diplomática em lugar do emprego militar em situações como a crise venezuelana, igualdade entre os Estados, buscando sempre o melhor para o Brasil, inclusive ao questionarmos o papel e a força de atores não estatais na ordem mundial, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, o que fizemos de forma ininterrupta e transparente, reafirmando a todo momento a defesa da democracia, onde todos, absolutamente todos, têm voz assegurada. E aqui, abro parênteses do desejo deste parlamentar, e em recente, agora que acabamos de retornar de Israel, de declarações determinando e decretando aquilo que já acontece de fato, que é a designação do Hezbollah como grupo terrorista, lembrando que foram eles os responsáveis por perpetrar, em 92 e 94, os atentados terroristas na Argentina contra a AMIA e contra a Embaixada de Israel. Nós não nos esquecemos dessas datas. Cooperação entre os provos para o progresso da humanidade, conversando com todos os atores que se mostraram dispostos a fazê-lo. Busca da integração econômica, política e social e cultural dos povos da América Latina, desta vez sem o viés ideológico que marcou as relações do Brasil com o seu entorno geográfico por tantos anos. Nossas relações com os vizinhos nunca foram tão sólidas como agora, graças ao diálogo franco e honesto sustentados pela Credem, em conjunto com o Itamaraty e o Planalto. Obrigado, deputados. Desde a campanha eleitoral de 2018, já defendíamos uma política externa que fosse capaz de contribuir para a transformação do Brasil ao resgatar a defesa dos principais paradigmas da diplomacia brasileira, como a soberania e a liberdade, a democracia e a abertura econômica e comercial do país. Nesse sentido, trabalhamos por meio da diplomacia parlamentar para permitir uma maior inserção econômica internacional do Brasil por meio de acordos comerciais com parceiros importantes, atração de investimentos e promoção do agronegócio, bem como pela adesão de organizações como a OCDE, que consolidem a abertura econômica e práticas de políticas públicas mais avançadas. Destaco aqui o trabalho do deputado Aécio Neves frente ao tema da OCDE. Particularmente, digo aqui, estar esperançoso de que, certamente, sobre essa presidência que será eleita agora, deputado Aécio, que a gente coloque adiante essa pauta tão importante. O Brasil também não abandonou sua vocação regional, como muitos pregam de forma insistente, apesar dos fatos contrários. Trabalhamos pela modernização do Mercosul, de modo a que o grupamento contribua para a inserção competitiva externa e de seus países membros, e o fizemos em paralelo com a reorganização do espaço sul-americano, com a democracia como elemento central. O Brasil, uma vez intitulado a não-diplomático, revitalizou suas relações com parceiros fundamentais do Brasil, como os Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, em que buscavamos fortalecer nossa agenda bilateral com grandes atores internacionais, como a China e a Índia, tendo sempre, reitero, os interesses nacionais como pilar central. Para aqueles que insistem em afirmar que a nossa diplomacia trabalha contra o interesse nacional, vale lembrar que o Brasil foi o quarto maior destino mundial de investimentos estrangeiros diretos em 2019, tirando a política nacional das páginas policiais. De acordo com os dados da ANCTAD, o NCTAD, o fluxo de investimentos estrangeiros para o Brasil elevou-se de 60 bilhões de dólares em 2018 para 75 bilhões de dólares em 2019. Ficou atrás apenas de Estados Unidos, China e Singapura. Em termos de fluxo e de IEDs com percentual do PIB, o Brasil foi o segundo maior destino mundial em 2019, atrás apenas de Singapura. No entanto, não são poucas as vozes que pregam o caos, chamam o Brasil de párea internacional e vendem o caos lá fora, estimulando a fuga de investimentos, ou seja, atentando, como assinalei, não contra o governo, mas contra a nação. Resgatamos com a base da nossa política internacional também o grande legado do Brasil para o mundo, o Brasil misturado, miscigenado, ante a mentira de que somos segregados por raças e diferenças que não condizem com a essência mulata do povo brasileiro. Uma mistura indivisível e que é exemplo de união para todo mundo. Aqui vão mais alguns dados. O Banco Mundial destacou, em relatório de abril último, a política comercial brasileira como exemplo um no quadro Melhores Práticas na Gestão de Covid-19. Alguém viu? Parte, aquela parte da nossa grande imprensa repercutindo isso. Para o povo brasileiro? Acredito que não. O Brasil reduziu tarifas de importação e simplificou práticas aduaneiras relacionadas ao combate à Covid-19. Já o Fundo Monetário Internacional, durante a chamada Reunião de Primavera de 2020, ressaltou positivamente as medidas emergenciais adotadas pelo Brasil no enfrentamento da Covid-19, com toda a atenção ao equilíbrio fiscal sustentado e ao prosseguimento das reformas estruturais. E não podemos deixar de mencionar a importância dos direitos humanos para o Brasil. Em outubro de 2019, o Brasil foi reeleito com expressiva votação para o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e continuará a ocupar assento no período 2020-2022. Com 153 votos recebidos, de 193 possíveis, o Brasil foi o mais bem votado no grupo latino-americano e caribém. Na eleição anterior, em 2016, o Brasil recebia um pouco menos. Foram 137 votos. Não posso deixar de fazer menção novamente ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, responsável direto pela campanha de repatriação de mais de 40 mil cidadãos brasileiros retidos em pelo menos 70 países no início da pandemia, que mobilizou parcela significativa do serviço exterior em empreendimento inédito e bem-sucedido de resgate de brasileiros, muitas vezes em situação de desvalimento, atestou a prioridade sempre conferida pela Diploma C brasileira a segurança e a assistência do cidadão brasileiro fora do seu país. Mais de 8 mil brasileiros foram repatriados em 36 voos fretados diretamente pelo Itamaraty. fora outros voos. Presidir a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional, a SECAI, foi uma honra inenarrável e uma experiência um tanto quanto desafiadora e edificante, que me acompanharão por toda a vida. Encerro minha gestão imensamente gratificado pela convicção de que a Credem participou ativamente dos esforços para tornar o Brasil mais reconhecido e valorizado na cena internacional e para fortalecer os mecanismos e ações voltados para a defesa do país. Nesse trabalho aqui, recebi algumas dezenas de embaixadores na Credem, me senti muito prestigiado, a busca por informações e um canal estratégico diretamente com a comunidade internacional. E, assim sendo, eu gostaria de ler aqui alguns dos embaixadores com os quais eu vi principalmente uma característica que é a característica da proatividade. Embaixadores que realmente se movimentam para estreitar suas relações com o Brasil. Em nome do Bahrein, parabenizo, Badr al-Hulayni Kuwait, o senhor Nasser Hidem al-Motairi, que recentemente ofereceu um jantar, um almoço para o presidente da República, junto com outros países do Golfo. Da Arábia Saudita, Ali Bahit Ham, de Israel, Yossi Shelley, talvez aqui um dos mais ativos embaixadores e realmente figura central nessa aproximação entre Brasil e Israel. Shalom, Yossi, toda Arabá. Do Emirados Árabes Unidos, recebidos inicialmente Rafsa al-Ulama e agora sucedida pelo superativo também o senhor Salé al-Suaid. E também não posso deixar de esquecer aqui a importância do secretário da embaixada Abdelhaman Abdullah al-Mazami. Da Hungria, temos Zoltan Stvigrov. Nome complicado. E também agradeço a deferência do chanceler da Hungria, Peter Zjatarro. E também do premier Victor Orbán, que tão bem me receberam quando estive em minha visita pela Hungria, país que para mim é referência em várias áreas. Da Ucrânia, Tronenko, que junto com a embaixadora Fabiana tiveram um papel crucial também para que este presidente da Comissão de Relações Exteriores tivesse melhor ciência das relações referentes à Ucrânia. da Índia, Suresh Red, a quem agradeço pela ativa participação na vinda da vacina de Oxford e outros insumos da Índia que tanto ajudam o povo brasileiro nesse momento de vacinação. Da Venezuela, Maria Tereza Belandria, também figura central quando o assunto é abastecer com informações fidedignas essa presidência. do Chile, Fernando Schmidt, da Argentina, inicialmente, o meu amigo Carlos Magarinhos, que hoje desempenha papel junto à exploração de gás em Vaca Muerta, que também vai propiciar ao Brasil economia e acesso a outros tipos de energia. Depois sucedido por Daniel Scioli, um embaixador que tem como característica principal ser um mediador, um pacifista. Da Austrália, Timothy Cain. Do Japão, o senhor Akira Yamada. Dos Estados Unidos, o brilhante Todd Chapman, que também muito ajudou no resgate das relações com os Estados Unidos. Um campo de oportunidades a perder de vista com esse que sempre foi o nosso principal parceiro econômico, exceto nos anos 30, quando o presidente Vargas se aproximou de Hitler e a Alemanha nazista virou o principal parceiro econômico do Brasil e, mais recentemente, a partir de 2019, quando a China se tornou o nosso principal parceiro econômico. Da Coreia do Sul, Lee Jong-un, e da Colômbia, o embaixador Dário Montoya. Essas foram minhas palavras, meus amigos. Agradeço mais uma vez aos meus pares por toda a ajuda que eu recebi nessa comissão durante o trabalho, de fato, prezado o coronel Armando. é uma posição privilegiada que nós temos aqui, uma posição central, pois daqui sai o cerne da política internacional brasileira. da Coreia do Sul. Música Música